Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Filipe e hoje eu trago-vos um vídeo muito especial. Este mês o canal, este livro é meu, atingiu a meta dos 2 mil subscritores. Um número que eu não pensava que nós íamos atingir tão rapidamente. Antes de mais, eu quero vos agradecer, quero agradecer a todas as pessoas que estão sempre desse lado, a ver os vídeos, a comentar, a deixar like. E é mesmo muito bom ver que vocês gostam do meu trabalho, que vocês estão desse lado e que vocês deixam o vosso feedback. Eu fico mesmo muito feliz e dá muita alegria e muito prazer poder continuar a gravar vídeos. Para assinalar este marco muito especial no canal, eu decidi fazer um passatempo. Vamos ter então um sorteio, mas um sorteio completamente diferente. Vamos ter um blind date com um livro, ou seja, um encontro às chegas com 5 livrinhos. Vocês devem estar a pensar em que é que vai consistir este passatempo. Então, eu vou ter 5 livros cá comigo, estão embrulhados, não conseguem ver nem o título da obra, nem o autor. Eu vou dar apenas algumas pistas sobre o que é que se trata cada livro. E depois vocês vão ter que deixar cá em baixo nos comentários qual é o livro que vocês gostariam de ganhar. Prontos? Vamos então para o primeiro livro. Este livro é em capa dura e diz-nos assim, Cuba, romance histórico, separação, ditadura, amizade, amor e redenção. O segundo livro é um drama, família, abusos, vingança e um best-seller internacional. O terceiro livrinho é um romance, passa-se na América, tem uma livraria, reencontro e um desastre natural. O quarto livro, passa-se em África, envolve crime, mistério, detetive, assassinos e fraudes. O quinto livro é de um escritor ou escritura nacional, é um livro de contos, plano nacional de leitura, aborda a condição humana e o bem e o mal. O que é que vocês têm então de fazer para ganhar um destes 5 livros? Só têm que deixar cá em baixo nos comentários qual é o número de livros que vocês querem ganhar. Têm que deixar também um like no vídeo, não precisam de partilhar este vídeo no Instagram, não precisam de partilhar em nenhuma outra rede social. Basta participar aí aqui em baixo nos comentários. Se vocês quiserem partilhar este giveaway, estejam à vontade para que mais pessoas possam conhecer este sorteio e também conhecer aqui o canal. O passatempo vai estar ativo até o fim do mês, até dia 31 de maio, às 23h59. No dia 1 de junho eu vou estar a anunciar os vencedores na minha página do Instagram. O passatempo também é válido para todo Portugal, Portugal Continental e Ilha. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desta ideia do sorteio, um blind date com um livro. Espero que estes livrinhos vos possam ter deixado com a curiosidade mesmo aguçada. Que vocês possam receber um livrinho em casa sem saber do que é que ele se trata e que estes livros vos possam trazer leituras prazerosas. Estes livros eram livros que eu já tinha há algum tempo cá, não são livros novos, eu não adquiri estes livros para o sorteio. Eles estão em boas condições, podem um ou outro ter uma marca de uso, mas são marcas ligeiras. Por isso eu penso que vocês também vão ser compreensíveis nesse aspecto. Eram livros que eu já tinha cá em casa e eu decidi oferecer-vos a vocês. Tenho a certeza que vocês vão fazer um bom uso destas 5 obras. Eu vejo-vos num próximo vídeo do canal, até lá, fiquem bem, adeus e boas leituras!